Me apaixonei por uma menina que tem um metrícia certo e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta empastar nela uma vez Ganta, era sua aí! Mais uma exclusividade, João Edson CDs Apaixonado Vai, na pegada do gigante, vai, vai! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em nada, movimento dela, tu não pega ela Joga pra cima, alegria, alegria! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega E apaixone por uma menina que tem um metrícia certo e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela, não consegui dormir pensando na lavada dela, eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, joga pra cima, sobe, sobe! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela, eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela, eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela, pensando na lavada dela, eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela, ela é que te pega ela, ela é que te pega ela Mais uma exclusividade, João Edson CD. Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela. Já que a voltada é bruta, a troca de igual não tem. Depois que sentou pro futuro, não quer sentar pra ninguém. Como é a dança? Como é a dança? Como é? Como é? Como é? Foge, 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 foge bem. Vai te tomar, mas toca ninguém que vive. Foge, 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 foge bem. Vai te tomar, mas toca ninguém que vive. Foge, 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 foge bem. Vai te tomar, mas toca ninguém que vive. Foge, 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 foge bem. Vai te tomar, mas toca ninguém que vive. Foge, foge. Mais uma exclusividade, João Edson CD. Desce espelhado, cama redonda, faz o movimento. Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo lentinho. Com amor e com carinho. Vai no voce, voce, sapato pro bravo. Vendo chupi, chupi, babá bem molhado. Caga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada, vai movimentando. Sentando pro bravo. Faz o chupi, chupi, babá bem molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada, vai movimentando. Desce espelhado, cama redonda, faz o movimento. Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho. Faz o voce, voce, sentando pro bravo. Vendo chupi, chupi, babá bem molhado. Caga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada, vai movimentando. Swing não, swing além. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada, vai movimentando. A banhada do GG. Atualizei. Swing não, além, além. Essa é boa também, essa é boa, essa é boa. Mais uma exclusividade. João Edson CDs. A pegada do GG. Nós nós, bebida rosa. Que salto alto. Prada Milano, toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. Quero saber o que se esconde. Embaixo dessa marra. Quero te ver nada. E despertar o seu lado safada. Deixar você molhada. Só não fico sem casa. Bebe se tu quer me ver. Tem que me acompanhar. Que a na vida é corrida. Não tenho o que esperar. Bata pra se essa na coma. Antes de eu ir viajar. Que eu não sei quando eu volto. Nem se eu vou querer te trombar. Paga esse seu celular e brinca. Na minha cama ela faz coisa fina. Tem com mais do mais amiga ainda. Com a raça. Todas que você quiser são bebidas. Ela sempre traz minhas preferidas. Tem maconha e tem bebida. Tem o que você precisar. Tais doses. Bebida rosa. Que salto alto. Prada Milano, toda sensual. Será que ela é do Jog? Tava na França. Bebendo numa praia e no bar. Quero saber o que se esconde. Debaixo dessa marra. Quero te ver. Tinha pelada. E despertar o seu lado safada. Deixar você molhada. Só não ficar sem casa. Vem, 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 vem. O bebê se tu quer me ver. Tem que me acompanhar. Que a minha vida é corrida. Eu não posso te esperar. Marca presença na conta. Antes de eu me viajar. E eu não sei quando eu volto. Nem se eu vou querer te trombar. Paga esse seu celular e brinca. Na minha cama ela faz coisas lindas. Vem com mais de umas amigas ainda. Palhaçada. Todas que você quiser são bebidas. Ela sempre traz minhas preferidas. Tem maconha de bebida. Sei o que você precisa. Tais doses. Tais doses. Que você precisa. Que você precisa. Será que ela é do chope? Tava na França. Bebendo numa praia em Duval. Mais uma exclusividade João Edson CDs E você já foi Dia a Z Nos meus contatos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo E não viu fotos Não viu vídeos Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Eu mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê E mesmo nada vê Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Mas o detalhe Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Agora na sua aí Aí eu vou falar o quê Vou falar o quê Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tira Você não é minha ida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Fazer a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Oh, amor pra porra Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Oh, amor pra porra Oh, porra nenhuma Oh, vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Toda vez que você vai uma parte fria Só pra me assombrar E por mais que eu ganha você não é minha ainda Sem nem o tempo O que não falta é marranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Fazer a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Oh, porra nenhuma Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seu esquecer Quando você vai lá em casa Complicou vendo seus olhos antigos De uma hora atrás Mais uma exclusividade João Edson CDs Ou tá na hora de me apresentar Pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala História doida Alar minha vida Dois de nada Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme A vida dois de nada Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara É menos um maluco É menos um maluco Na noitada Meu sanfoneiro dele Sua batonsada Sua batonsada Além Além Ou tá na hora de me apresentar Pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo Nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Esparador de alarme, a vida odilada Valia nada, sua batonzada na boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Esparador de alarme, a vida odilada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Esparador de alarme, a vida odilada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara É menos um maluco na noitada Para sua aí é menos um maluco na noitada Posturado e calmo Salta a voz o mais alto que puder Vamos estremecer isso aqui com a mavela Vamos estremecer Joga a mão em cima e canta Joga a mão em cima e canta Tô só de cá, só de boa O grau tá batendo, o terramenta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore mais receita a mina Vou refrescar tua mente que eu também não Desenhar na favela é sempre suave Ter bebida Joga a mão em cima e diz Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo, mano E o pau tá quebrando, nego Vai do chão, bebe, vai do chão, bebe Vai do chão, bebe É mais uma de quem? É mais uma do chê, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai, vai, vai Que burra Vai do chão, bebe 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 Tô só de cá, só de boa Postura, de calmo Observando tudo com o meu topo na mão O grave tá batendo, o terramenta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore mais receita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rave tá balançando O gorro tá com medo Quem não quer, no chão, vamos Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe É mais uma de quem Tem mais uma coisa que tem Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão, bebe Vai do chão Bora a cabeça Bora a cabeça Vai do chão Desce, desce, desce Ah, seu bebê Vai do chão, bebe Tô só de cara, só de boa, posturada e caldo Tô observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tô maloca de quebrada e tem que pegar visão Vou mais que ela demole Vou rebrascadamente Lanzinha na favela, esse é bem suave Joga a mão em cima e diz, quero ouvir O teu grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo Tira o pé do chão, malaposto Sai do chão, bê, sai do chão, bê Sai do chão, bê Sai do chão, bê, bê É, vai, soma com o gê Vai do chão, bê, vai do chão, bê Vai do chão, bê, bê Bó na cabeça, vai do chão, desce, 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 desce Vai do chão, bê, vai do chão, bê Vai do chão, bê É, vai, soma com o gê Vai do chão, bê, vai do chão, bê Vai do chão, bê Vai, vai, vai Que burra, yeah Que minha filha não escute o seu pai falando isso Aí vai entender a quem a minha pequena Liz mais gosta Lembra do nosso combinado, hein Energia lá no céu Joga a mãozinha pra cima Vibra, vibra Joga, joga, joga Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão, bê Balança, 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 balança Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já escolheu do peixe Não soube cuidar Banhar o vacilão Ela tá solteira Estava tudo paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Só no jolê Fazendo essa dancinha Só na sentadinha Com a sentadinha Com a mãozinha do joelho E vira nessa bondinha Só na sentadinha Com a mãozinha do joelho E vira nessa bondinha Com a mãozinha do joelho Sentadinha Com a mãozinha do joelho E vira nessa bondinha Joga as duas mãos em cima Bola, Afonso Um, dois, três, vai Balança, balança, balança Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já escreveu do zap Não soube cuidar Banhar o vacilão Ela tá solteira Estava tudo paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Joga, tira Joga, joga, joga E for só na sentadinha Com a mãozinha do joelho E vira nessa bondinha Com a mãozinha do joelho E vira nessa bondinha Sentadinha Pode balançar, 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 balançar Paulo Afonso, eu sou o erro que deu certo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama de meu Quero ouvir Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar o tempo sanfoneiro Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu Qual que acha de tomar uma, levanta o copo Levanta as mãos, eu quero ouvir Paulo Afonso Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou A pessoa não know Uma opinião na série Mercedes R.E.,M. A ä,M. Sonorização O passatempo que nunca passou Eu sou o mesmo que tá certo A raiva que se deu no pé, tô Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Balança, 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 balança Balança, 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 balança Oi, oi Mas no balancinho do GG Alô, meu prefeito E é exercício Marcontes Francisco Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista, a balança O letro de trecha, foi o terceiro Botar tudo rodando, tô pra lá de trânsito Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não é na TV Eu tô em balapos, faz uma vez em ela Explode, joga a mão, joga a mão, joga a mão Um, dois, três Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Balança, 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 balança Balança Eu conheci uma americana lá na VAC Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça Na minha cabeça Ela só queria palmosar Quando eu dei uma outra Toma e um Me chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima Roda, roda a mão direita Roda, roda Um, dois, três Do chão Bar, roda Um, dois, três Mulher agendo carajou Um, dois, três Um, dois, três Moever agendo carajou Mulher agendo carajou Mulher agendo carajou É, eles ferem o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de julga, sente o mar com fogueirão É o forra com pacote, dominando o paredão Quando o vovô consumiu Carolina 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 Oh Carolina Carolina Oh Carolina vai no chão Carolina Carolina vai no chão Ela esfera o ano inteiro pra chegar ao São João Bora Jonas Lina Cadê o copo Jonas Lina? Bora Thiago Rico Chama Diego O alô é gostoso, é o alô né? Carolina vai no chão Carolina 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 vai no chão Carolina Carolina vai no chão E a novinha senta a papa Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A jogada que ela tem A jogada que ela tem Vai novinha A novinha Siga no Amba novinha, amba novinha Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança, hein? Queria ser o segurança da boate pra falar E graças exaltadas, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Joga o em cima e diz Você tem na mão Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair dentro louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair dentro louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lar Uma mulher assim, arroja, arroja Se quer procurar, procurar Se quer mais julgar, vai julgar Se eu tivesse que ter outra Disculpa, voz número dois, número dois Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra é uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Oh, mas seria você, a outra é uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Lore e prota Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sentir Valer Já passei por isso Sabe quando a gente A gente mete o louco na cidade Sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei Patões Pela Cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Imagina minha pequena Alice Achar alguém Todo nível Só acho amor incompatível Quero ouvir Ruidade Eu te chutei Tanta gai Mata Má no auge Eu sou em A gente Quem nunca foi falta de amor Ou só falta de maturidade Ruidade Mas nem eu saudade Tava no auge Eu fui um trouxa A gente Quem nunca foi falta de amor Ou só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei Patões Pela Cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oh, imagem Mas deu saudade Eu fui um trouxa A gente Que nunca foi falta de amor Ou só falta de maturidade Mas deu saudade Mas deu saudade Eu te chutei Eu fui um trouxa A gente Que nunca foi falta de amor Ou só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Jardim C10 Fim de mil gravações R.M. Silenização Marcial C10 João S. C10 Tamo juntos Família Fala que é pra te buscar Mas ainda não é tarde Olha pro rato Pro outro Pro rato Pro outro E eu disse Um, dois Um, dois, três Sai do chão Sai do chão Oh, dois, três Um, dois, três Onde em cima Tá melhor com ela Meu, dois, três Parmaелич A vida de ver A caixão vai comigo Bote pressão Siga a batida do coração Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que aconteceu Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer E quando você passa por mim E quando você passa por mim Sai do chão Sai do chão Joga pra um lado e pro outro Vem, vem, vem Bora com a dente Bora com a dente O balanço é minha voz O balanço é minha voz Oh, mexe comigo Vai mexe amigo Vem, 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 vem Numa coxinha Passo comigo Sou seu amigo Vou te dar Com a mão na cabeça A caixão Vai com a linha Bote pressão Siga a batida do coração Não bate comigo Quando eu chego Vem, vem, vem Eu aconchego Passo comigo Sou seu amigo Não importa o que aconteceu Siga a batida do coração Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar E carinho Vou te dar Meu amor Meu amor Não é você Abra uns braços Sensualiza Sensualiza E quando você passa por mim A torcida do meu Flamengo Explode 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 Para 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 Todo mundo Para Oh, menina Trau santa Tu vai mais Trau santa Tá gostoso Onde vai Pra o santa O santa De atrás Tudo para Tudo para O solinho dos cachaceiros É mais uma do gigante Não para não Impulsão dos meninos Simão Vai, 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 vai Vai Deus, cachaceiro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Ó o barulhinho Ó o barulhinho Just a canção Só paro na segunda vez Já numa do repente O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma, toma, toma Bora, virei Só paro na segunda vez Já numa do repente O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma, toma Toma, toma, toma Acabando, toma, toma Acabando, toma Toma, toma, toma Acabando, toma, toma Toma, toma E vai te chamar na cadeira Hoje vai te enxergar Ô Deus, idose Vai te avisar pro povo Hoje é de novo Joga as duas mãos em cima Joga a mão Tira o pé do chão Bola, força Distante Só paro na segunda vez O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma, toma Toma, toma Bora, bora, bora Só paro na segunda vez Já numa do repente O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma, toma Toma, toma Vai no tomador Toma, toma E acaba Toma, toma E acaba Toma, toma Toma, toma Toma, toma Fala, força Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Virem ser felizes Muito obrigado Pode chamar a galera Hoje vai te enxergar Ô Deus, idose Pode avisar pro povo Hoje é de novo Levanta o copo Levanta a mão Ó o barulhinho Distante Só paro na segunda vez O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma, toma Toma, toma Toma, toma Bote Só paro na segunda vez Já numa do repente O paredão chamando Abri, virei Começa no goti-gotinha Acabando, toma Toma, toma Toma Vai no toma Toma Toma, toma E acaba Toma, toma Toma, toma E acaba No toma Vem, na lança Da lança E acaba No toma Toma, toma E acaba No toma Toma, toma Toma, toma E acaba No toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh, yeh, oh, yeh Oh, yeh, oh, yeh Eu tô solteiro Eu tô bancando a jota, publicite Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido Quem tá cair na barra, sai de casa escondido Quando eu era novo, eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher zangada, presente é um calmante Não deixa o ar de casa, nem abandona a amante Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa e na rua vagabundo Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Um ano Manda, parceiro, eu vou te ceder os de Sergipe Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido Quem tá cair na barra, sai de casa escondido Quando eu era novo, eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher zangada, presente é um calmante Não deixa o ar de casa, nem abandona a amante Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa e na rua vagabundo Eu vou botar a linha, chá no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu vou botar a linha, chá no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bora pra fazer o Brasil, TH Estúdio